A situação da armadilha vai depender da sua área. A recomendação é para cada talhão de cada 100 hectares, colocar em torno de 10 amostras da armadilha. Seria então uma armadilha para cada 10 hectares. Então até duas amostras dessas, com a presença, estaria com um dano leve. Então não necessitaria realizando a aplicação de inseticido. Somente o tratamento de semente. De 3 a 5 já é um dano moderado. Aí já justifica a entrada de aplicação de um inseticido. E acima de 5, armadilha dessas com a presença de hipercevejo, aí já é um grau de nível alto, que é necessário um monitoramento mais intenso. E aí E aí